Boa noite, minhas regras Boa noite, minhas regras Olá, mulheres, primeiro Mejo as mulheres, primeiro Os homens, pai, com o braço Neste amigo, cara, cheiro Sou o pau do paraíso Nasci a pé do ribeiro Abriu, frio, não graça Nem o frio, não graça Oh! Nem mais a vida e a vida Nem mais a vida e a vida Saudades tenho a ouvir Saudades tenho a ouvir Do céu e o preso na terra Nas flores do meu jardim Teritar bem alto na seda Que mais és tudo para mim É mudar-se no pastreiro Para estar mais perto contigo Pai, muricos e cantares Pai, muricos e cantares Seis dos seis de nações Seis dos seis de nações Listos no nosso mph O nosso jor ou o velho E o velho a todas as manhãs A festa de São Lourenço Nosso santo parueiro Malheiros o vento E o ámbito do caleiro Que lindos sítios que tens, que lindos sítios que tens, o meu escêndio que tu ação. Dê-me-se a do play-off no chão, antigos dos carzeis além, que salgados de bem-se não, o Tereda se vai na frente. Sítio da Igreja se diga, até mesmo de bem-se não, não esquece-me da minha vida. Campaceiros de todo mundo, campaceiros de todo mundo, venham visitar-se a terra. Venham visitar-se a terra, família e vossos amigos, e fora de uma surpresa, aqui não há cem amigos, temos sempre a porta aberta, os pobres e verãos ricos, os percebemos pela certa. Eu não sou linda e querida, eu não sou linda e querida, os sombrados têm a morrer. Dê-me se tem qualquer dia, Dê-me se tem qualquer dia, o que eu vou sair? Muito obrigado